Mano, cadê o Rodolfo, cara? Cadê aquele cara safado? Tô aqui preparando as especialidades para vocês! É isso aí, rapaziada! Mais um vídeo no nosso canal YouTube Alpanote Oficial 180 Loja 2. Chama na vinheta! E é isso aí, rapaziada! Mais um vídeo começando! Primeiramente, quero agradecer a vocês aqui de todo o coração! Só um minuto! Aê! Agora tá rolando lá! Quero agradecer a vocês de coração por estarem seguindo, compartilhando, comentando Entrando em contato e fazendo as suas compras conosco! Compartilhem! Deixem seu like! Esse vídeo vai chegar para outras pessoas que também estão pesquisando Assim como você pesquisou, chegou até mim! Alpanote Oficial, galera! Melhor preço de notebook você encontra aqui! Notebook novo, notebook semi-novo, notebook usado Manutenção do seu notebook a gente faz aqui com todo amor e carinho Aqui o seu dinheiro vale muito mais! Mesmo porque Black Friday acabou, aqui é Black December! Além de você ter preço baixo, você vai ter melhores brindes! Eu vou chegar lá nos brindes, galera! O que eu quero ressaltar para vocês! Mês de dezembro, você vai vir fazer a sua compra aqui! Convênio com estacionamento! Rua Dostimiras 271! 50 metrinhos aqui da loja! De praxe! A rua tá muito bem policiada! Pode vir com a sua família fazer as suas compras de final de ano! Quer vir comprar seu notebook novo, semi-novo? Alpanote Oficial tem o melhor preço! Agora, vamos ao que interessa! Vocês gostam de promoção? Sim! Vocês gostam de ganhar brinde? Sim! Vocês gostam de preço baixo? Sim! Então vem na Alpanote, galera! Black December! Na compra de qualquer notebook! É isso mesmo! Escuta! Na compra de qualquer notebook! E você comprar comigo! Seja novo! Semi-novo! Você vai ganhar inteiramente grátis! Um Smartwatch exclusivo! É isso mesmo! Dá uma louca no patrão! Além de continuar Black Friday! A gente vai fazer prints exclusivos com... Além de você levar o case! Pra você poder transportar a sua máquina pro escritório! Pro trabalho! Pra faculdade! Enfim! Pra onde você for! Com total segurança do seu equipamento! Você vai ganhar um Smartwatch! Pra apresentar o seu filho! Seu pai! Sua mãe! Seu namorado! Sua namorada! Aqui você compra! Ganha brinde! E o seu dinheiro vale mais! Alpanote oficial, galera! Precisa trocar o HD da sua máquina! Que tá lenta! Tá uma carroça! Por um SSD! Que vai te dar uma autonomia bacana! Vem aqui com a gente! Tá precisando trocar... Aumentar a autonomia da memória da sua máquina? Vem aqui! A gente vai tirar uma memória DDR4! Uma memória DDR3! Precisa trocar a tela do seu notebook? A gente troca a tela! Troca o teclado! Faz com certeza uniplaca! Todo tipo de assistência técnica! A gente faz aqui pra vocês! Sem contar aqui todos os nossos equipamentos! Além de parcelamento! Em 10 vezes o cartão com o melhor preço de São Paulo! Você tem 10% de desconto no pagamento à vista! É isso aí! Chega aqui, galera! Vou falar de preços pra vocês agora! Olha essa belezinha aqui! É uma Lenovo Ideapad 3i! Lançamento da Lenovo! Processador I5 de décima geração! 8GB de memória RAM! SSD NVMe de 256GB! Maquininha por apenas R$2.800 em 10 vezes no cartão! Ou R$2.500 à vista! Melhor preço de notebook que você encontra aqui na Alphanot oficial, galera! Dá uma olhada nessa outra belezinha aqui! Essa aqui é uma máquina irada, cara! Pra você que quer um custo-benefício e uma qualidade na sua máquina! Aqui a gente tem uma Positivo com processador I3 de décima geração! Com 8GB de RAM! E SS-10256 NVMe! Detalhe pequeno! Tela de 14.6 polegadas! IPS! É isso mesmo! IPS 4K! Pra você fazer renderização de vídeo! Fotos! Quer jogar com ela! Essa máquina aqui tá perfeita! Essa maquininha custa R$2.200 em 10 vezes! Foca nela! Foca em mim não que eu não tô à venda! R$2.200 em 10 vezes! Ou R$2.000 à vista! Aquele belo porcento... Que eles belos 10% de desconto você recebe aqui! Outra máquina top! Irada! Linda! Top! Essa daqui, ó! É uma EliteBook! É uma HP! Linha corporativa! Essa máquina nada mais e nada menos, galera! Teclado luminoso! Processador I5! V-Pro de 8ª geração! Com 16GB de memória RAM! E SS-D de 256! Maquininha por apenas... R$2.600 em 10 vezes no cartão! Ou R$2.400 à vista! Melhor preço de notebook você encontra aqui, galera! Seja numa linha corporativa! Seja numa linha gamer! Seja numa linha nova! Seminova! Ou usada! Melhor preço você encontra aqui! Olha essa aqui belezinha, rapaziada! Vocês gostam de tecnologia, né? Alpanote oficial! Além de ter o melhor preço de notebook, assistência técnica e atendimento de qualidade, tem os melhores equipamentos para poder te atender da melhor forma possível! Saca só, rapaziada! Além de comprar qualquer um desses notebooks que eu estou te mostrando, ou os que estão na platineira, ou que estão no estoque, você vai ganhar inteiramente grátis um smartwatch! É isso mesmo! Aqui o seu dinheiro tem valor! Não é desvalorizado igual lá fora lá, não! E detalhe, atendimento de qualidade! Chega, rapaziada! Olha essa daqui, ó! É uma Dell Inspiron processador 7 de 8ª geração, SSD de 256, teclado luminoso, tela Full HD 1920x1080. Ah, detalhe! Ela é uma Dolce, galera! Se eu quiser pesquisar aqui, eu pesquiso por aqui, tá? Ah, mas só isso, Rodolfo! Não! Ela vira tablet! Aqui, ó! Tenho todo acesso à internet por aqui! Quero fazer uma apresentação com um cliente, um TCC para faculdade, ou você quer fazer qualquer outra coisa, você tem toda a autonomia de uma máquina Dolce com uma imagem sensacional e sem contar que é uma Dell! É o porola dos técnicos, cara! Isso aqui não quebra nunca! E se quebra, é fácil de arrumar! Essa maquininha aqui está saindo por apenas R$ 4.500 em 10 vezes no cartão ou R$ 4.000 a vista! Chama aqui, rapaziada, a última do rolê para fechar com chave de ouro, eu gosto muito dessa máquina, olha só a velocidade que ela liga, em menos de 15 segundos ela liga. Cronometra aí, ô Vitor! Ligou, né? Já ligou! Em menos de 15 segundos a máquina já está ligada, essa máquina aqui é um Dell Latitude 3420, processador I5 de 11ª geração, placa I5. Compartilhada com 8GB de memória RAM, SS vende 251 NVMe, máquina irada! Melhor preço que você encontra aqui, R$ 3.500 em 10 vezes no cartão sem juros ou R$ 3.300 à vista. Lembrando, você que vai comprar o seu notebook comigo, vai ganhar o case para transportes, que é de praxe. Todos os notebooks novos, semi-novos, um ano de garantia. Mês de dezembro, comprou ou ganhou, seu dinheiro vale mais. Na compra de qualquer notebook, um smartwatch, melhor preço de notebook que você encontra aqui, rapaziada. Chegando no fim, em mais um vídeo, só quero agradecer a vocês que estão acompanhando, compartilhando. Chama na vinheta! Falou, abraço, valeu!